MÚSICA 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 Estão sumidas as duas, o que aconteceu? Só na casa Só na casa? Tá certo Lavando, passando e cozinhando Como é que tá então só lavando, cozinhando? Lavando, passando e cozinhando Desgostosa da vida, né, mulher? Ai, 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 que nem eu lá em casa Como é que tá você, menina? Ai, eu tô bem, sabia que eu te sigo? Você é amiga da Raniele? Aham, bem eu mesmo Como é que é o teu nome, menina? Eu sou a Milena Silva Cris Ai, eu não... meu nome? Ela esqueceu o nome dela Comadre, ó, eles ficam lidando com essas coisas que não prestam Coisa mundana Eu tava lidando, mano Eu tava lidando, né? Tava o quê? Ah, não, eu não fui Para de trás Mal exemplo Como é que tá você? Eu tô bem, meu nome é Manoel Mentira, meu nome é Rogério Silvia, não foi na igreja mais, por quê? Ai, eu faridei na igreja, não sei Tá no mundo agora, né, Traci? Tô, tô no mundo Eu tava bebendo ali, ó Com o ciazinho ali, ó Tá enchendo o pé, tô andando de beber, Traci, né? Eu vou aí, peraí que eu vou lá Eu vou lá Olha o tipo de ser humano que nós conhecemos aqui, ó Oi, que benção, que povo bonito Diferente, exótico, né? E a brusinha aqui, irmã? Igualzinha, hein? É, nós estamos vamos cantar Vamos cantar? Claro Onde é que pinta assim? Eu quero pintar igual Que legal, né? Comprar anelina Comprar o quê? Anelina 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 Anotei pra não comprar Oi, gente do céu Pega aqui, ó, o detalhe aqui na Kisla Amém ou amém? Amém! Amém Aqui, ó Aprenda como tirar as pessoas da droga, Brasil Não, da droga não quer parar Ó, vou olhar Presta atenção aqui, ó Tá vendo isso aqui? Vou fazer duas bolinhas aqui, ó Ai, que nem criança Ai, que nem criança Bolinha, eu falei bolinha Esse aqui é teu cérebro quando você não usa droga E esse aqui é teu cérebro quando você usa droga Esse aqui Mas presta atenção aqui, viu? Olha aqui, ó Esse aqui é teu botico antes de você ir preso Esse aqui, viu? Ele se assustou quando eu falei do botico dele, ele se assustou Viu? Olha, eu era uma mulher que eu ia na igreja Enquanto você andou pra do Jair, me dou mentindo pra do Jair Para aí, do Jair, do Jair, para atrás Mentindo pra sua atriz, ó Mentira, pau de água, cachaceiro É velho, mano, velho É velho, velho É velho, velho É velho, velho Antigamente o Palmeiras não tinha mundial Agora vai ter Mas vai ganhar? Mas vai ter Eu tô torcendo Eu tô torcendo pro Palmeiras Você também é palmeirense? Esse aqui tem uma carta de corinthiano Operário Que bom que você me salvou agora Deus o livre, tá amarrado Amém ou não amém? Amém! Amém! Como é que tá você, tia? Amém! Você não é o Cristiano Ronaldo? Eu não Quem que é você? Seu filho? De Cristo De Cristo De Cristo é você A minha cara, né? A minha cara Esse aqui é outro filme perdido Amém ou não amém? Amém! Olha o cabelo do MC Gui MC Gui Vem aqui, MC Gui MC Gui, ele que tava na fazenda Foi eliminado, MC Gui? Não Não? Você pegou a mulher do Léo Lins? Tentei, só Tentou? Aham Olha o cabelo na régua, ó Ó Quem que fez pra você? Nem sei o lugar Ah, se lascarra Olha o povo que bebe Lá no estado de São Paulo Você tá lá em São Paulo, menina? Aqui fazendo live com nós aqui, ó Gabi Tá frio aí, Gabi? Não Pague a internet, Traste Fica com a internet caindo aí, Feliz Olha o cheiro que exalou aqui, ó Um cheiro de orégano Meu, você viu o cheiro de orégano, menina? Aqui na praça pública? Essa aqui achando que vai chover, ó Você preparou pra uma tromenta, não você preparou? Você sabe que não pode abrir o guarda-chuva dentro de casa Sim Por quê? Não casa? Não casa, não casa Abrir o guarda-chuva dentro de casa Não casa Olha o tipo do Jairo Afeição do Jairo, não é? Jairo, olha aqui, ó Encontrei um amigo teu aqui Onde é que tava? Tava bebendo no bar aqui, ó A mulher dele tá desgostosa da vida Cadê a mulher dele? Tá gravando ali, a sagradona Tá bebendo junto Tá bebendo suco e cerveja, mulher Tô bebendo caldo de cana Caldo, tudo bem, gente? Posso sentar aqui um pouquinho, compadre? Pode Ai, que beinço Olha o tipo do traste Tá lidando ao vivo com a mulher ainda Tudo bem, menina? E ela joga o cabelo e ela tira o cabelo Como é que, 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 como é que? Como é que, cuido da saúde Não bebo, menino do céu, Deus me livre Eu só trabalho o dia inteiro Empresta o óculos, cara Por esse óculos aqui Mamãe, não quero ser prefeita Ah, lixo Ih, mulher, eu saí pagar as continhas no centro hoje. Falei, vou rever os amigos, vou encontrar os amigos, né? A gente não é nada nessa vida, né, irmã? Tô suada, menina. Por cima, por baixo, tudo. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe. Ô, louco. E você? Você é o goleiro Cássio? Pois é, tava conhecido por aí. Tá vendo o goleiro Cássio, filho? Esse é estiloso. Esse é estiloso. Viu, escuta aqui, deixa eu perguntar a câmera pra você. Não tem pinga aí dentro, né? Não. Tem certeza que não tem pinga? Panta. Panta uva. Panta uva ou coca-cola? Ele não sabe nem mentir, ó. Chope de vinho, eu vou contar pro teu pai. Não, tá louco. Ó, deixa eu cheirar. Deixa eu cheirar. Sempre cheira o gole do filho de vocês. Tem pinga. Tem pinga, sai daqui. Como é que tá você, menina? Quanto tempo que você não me vê, menina do céu? Tem ido pra igreja? Tenho ido. E essa aqui tá moça? Essa tá moça, tô ficando igual a Ranielle. Só aprontando? Só aprontando. Escutando música mundana. Ia trazer a minha sobrinha, mas não... Olha aí, tá a sobrinha aí, ó. Essa é minha, minha filha. Também, menina do céu. Tá moça também? Tá moça, percebeu como cresceu. Só você que não cresceu ainda, né, comadre? Eu não cresci, eu não cresci. Menina do céu. E você... Tá bonitona, gostei do vestido, viu? Obrigada, bonita, né? Caprichou, caprichou. Pra vir na festa. Tomou as duas vacinas, mulher? Tomei, com certeza tem que tomar, né? Também tem que tomar. Olha a elegância desta mulher. Mulher, como é que tá você? Tô bem, graças a Deus. Mulher, que elegante você escolheu a roupa especialmente pra me encontrar hoje. Sim. Como é que é teu nome? Eu sou Milena Silva Cruz. Paola. Paola? Paola. Olha, nome da novela mexicana, né? Paola Tarcisa. Ai, olha que inveja dessa mulher. É, você sabe que eu não tenho tempo de cuidar de mim, né, mulher? Ei, não é, não é, não tá elegante essa mulher? Olha aqui, ó. Eu não acho, eu tô mais que ela. Você tá mais que ela? Ah, mulher, dá uma fartinha aqui. Nossa, tá filmando. Olha, olha, ai, que tá. Tá elegante ou não tá? Claro que tá. Amém ou não amém? Amém. Amém. Esse homem tem ajuda na casa ou não? Ajuda. Porque fala a verdade. Não. Não, é verdade, ajuda. Você vê que é homem todo pomposo, né? Pra casar. Ele é teu fã e volte meio ele tá aqui lutando. dentro de casa. Mentira que você fica me imitando. Ele fica falando, Raniele! Biscatinha! Micaela! Micaela Badrento! É isso mesmo? Não, e ele fala muito da... Da zona da Claudete. Da zona da Claudete. Ela fala que eu sou da zona da Claudete. Ah, ela te ama, hein? Ai, que benção. Sai daqui vocês dois. Ah, eu achei toda a gente do programa, sabia? Sério? É mesmo? Você gosta do meu programa? Ai, que benção. Você não... No Lucas Neto não, né? Lucas Neto não, né? Nada de Lucas Neto, né? Lucas Neto não, né? Não! Não, Lucas Neto! Agora vai, agora deu certo. Não, Lucas Neto! Saiu, saiu, saiu. Me daram aqui ó. Saiu. Aqui, Lúcia. 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 Tem duas bolas. Não dá. Esse time não dá. Ninguém toca a bola, todo mundo é só minha. Ah! 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 Beijo, Jairo. Beijo, Ramiele. Beijo. Pénalti! 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 Ah! Pénalti! 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 Tá me tirando? Olha o cheiro combina com a música, olha que benção, olha agora, vamos dançar essa então, vai Ai, sou o pastor de André, venho dançando, meu Deus, vai queimar a carne, vai queimar a carne, Espetinho, alguém quer? Espetinho, mais um, um, dois, um, vai queimar um, me caiu, tudo bem com você, meu amigo, ai que benção, quando eu era prego, Satanás me bateu, agora eu sou o martelo, quem bate nele, pastor, com certeza irmã, ai pastor, agora eu vou tirar, todo mal que está em você, ai que benção, e você emagreceu, homem, Claro, porque, muito culto, muito culto, e eu assisto você, eu ouço você, vejo as dicas de alimentação, e ai eu sei o que eu devo comer, o que eu não devo comer, ai, você gosta de língua milanesa? Adoro, o que que passa primeiro, o ovo na língua ou a língua no ovo, ai, quando eu era prego, Satanás me bateu, agora eu sou o martelo, quem bate nele, olha a elegância deste homem, olha a elegância, Perdeu a mulher, vou levar a lourde, quem vai levar a lourde, respeita e traste, vai, vai traste, vai traste, MÚSICA MEANTIEO Amém, homem!